Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho e hoje galera, nesse vídeo, os inscritos me pediram e eu vou fazer esse vídeo, cara, é isso mesmo, vocês que me pediram esse vídeo e vocês que estão com dificuldades pra terminar a masmorra, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você que tá curioso pra saber como que eu faço a minha masmorra, vou fazer esse vídeo aqui sem cortes da masmorra, na atualização 1.2.0 já, lembrando que agora temos botes nas masmorras, tá? E eu já tô aqui ó, preparadaço pessoal, com o meu modo econômico pra terminar a masmorra, mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, beleza? Mas antes, vamos rodar a intro e vem comigo que você não pode perder nenhuma dica aqui desse vídeo que tá imperdível, beleza? Vamos que vamos galera, vamos lá! Galera, já vamos partir pra masmorra então, mas antes eu quero só mostrar pra vocês aqui o meu modo econômico, caso você ainda não tenha visto nos vídeos anteriores, ok? Olha só, eu tô levando aqui ó, duas peças de set level 3 e duas peças de set level 2, essa configuração aqui você vai usar pra matar os profanadores, tá? Tanto uma Bastarda ou uma Claymore pra matar eles, ok? Armas de 50 mais de dano. Aí pessoal, pra matar os monstros mais fracos ali, você pode usar armas de 30 mais de ataque, beleza? E essa configuração aqui ó, 50 de defesa apenas é suficiente pra matar os monstros mais fracos. E pessoal, eu tô usando ultimamente, já fiz aí umas 2, 3 masmorras com esse teste, o varal de carroça pra matar os leprosos soldados e às vezes criaturas da praga, tá? O varal é bem baratinho e é bem eficiente contra esses monstros mais fracos, só não vale a pena contra os amaldiçoados, ok? Os amaldiçoados tem que ser na porrada de 30 mais mesmo, porque eles são muito rápidos e o varal é muito lento, tá? Vou mostrar pra vocês aí, beleza? E de cura, como eu já falei no modo econômico, tô levando aí mais ou menos 3 mil de cura e sem demora, vamos entrar então pra essa masmorra que vai ser muito top. Como eu falei pra vocês, é sem cortes, então o vídeo vai se alongar um pouco aí, beleza? Você que tiver sem paciência aí pra assistir todo, peço desculpas, mas vai ser longo porque eu vou mostrar passo a passo, ok? Vamos entrar aqui então? Entramos galera e lembrando aí você que não é inscrito no canal, você que tá chegando aí de paraquedas agora, já se inscreva, tá? Pra não perder nenhuma dica aí do Serginho sobre o Green Soul e temos aí mais séries aí no canal que eu tô fazendo aí, Westland Survival principalmente, tô jogando bastante agora. E cara, esse vídeo aqui tá muito top, então já deixa o like aí, você que não deixou ainda, beleza? E a gente já vai entrar aqui, ó, olha aí, já vamos entrar aqui na primeira sala, vamos que vamos, tá? Já vou mostrar de cara pra vocês como que eu tô usando o varal então. Olha só, vamos abrir aqui a primeira e aqui já tem um soldado, tá? Olha só, é o seguinte, se você for bem rápido, você consegue dar três pauladas nele, ele dando só um em você, tá? Olha aí, ó, três porradas e ele me deu uma só. Esse é o esquema do varal de carroça, tá? Dá pra cortar um pouco o ataque, mesmo sem estar o ataque cortando mais, você consegue jogar um pouquinho pro lado e ele sai fora, tá? Já, ó, aqui já é um maluco aqui, já tem que ser aqui, ó, na massa porque ele é muito rápido, ok? O ideal mesmo é você deixar a massa equipada e se vier um monstro lento aí você troca, porque você tem tempo de trocar, né? Vamos ver quem é aqui. Aí, ó, sempre com muito cuidado, tá, pessoal? Sempre com muita cautela pra fazer valer a pena os seus equipamentos, você conseguir economizar aí, tá? Aí, ó, já foi mais um, vamos botar a massa. Quem é esse ali? Esse ali é um leproso também, mas ali quem tá vindo é outro leproso, beleza. Tranquilo. Aí, duas, três, deitou. Nem sempre dá certo, tá? Às vezes dá uma falhadinha e eu não consigo escapar a tempo dele me dar o segundo hit. Mas até agora aí, ó, tranquilo, ó, nenhum hit nesse daqui que eu peguei ele de costas. Vamos que vamos, segunda sala. Lembrando que temos 14 salas na masmorra, tá? Aí, ó, outro leproso aqui, já me viu. Aí, duas, três. Beleza, tranquilo. Olha só, vou comer a minha primeira comida agora, cara. Bem de boa, tá? Aqui já é um possuído. Vou pegar ele pelas costas aqui e dois hits ele já vai morrer, tá? E ele nem vai encostar em mim, olha aí, ó, de boa. Criatura da praga, pessoal, eles são um pouco mais rápidos de ataque do que o leproso. Então é mais difícil ainda de matar ele com o varal. Você pode usar, olha só, um obstáculo pra atacar ele de longe. Nem sempre dá certo, tá? Vamos tentar aqui. Ó, peguei ali e agora é de boa, dá pra matar até sem tomar hit, tá? Aí, ó, tranquilo, matei, nem encostou em mim. Eu faço isso com a criatura da praga porque ela dá aquela poison e você perde aí 30 de vida só com essa poison dele, tá? E é muito chato, cara. Ó, o amontoado de monstros ali, chama um por vez, que tá tudo certo. Não tem como fazer muito melhor do que isso, tá? Vamos lá, criatura da praga de novo. E esse aqui tá muito amontoado ali com os outros. Deixa eu ver se tem outro aqui pra eu chamar mais próximo. Aqui, ó, um soldado leproso. Ah, caramba, eu chamei 3 aqui agora, cara. Meu, agora eu me lasquei. Deixa eu matar na massa mesmo. Vai na massa mesmo. E aqui tem 2, dá pra matar no varal. Ah, e agora eles me pegaram bonito. Aí, me escapei. Aí, já era. Beleza, tranquilo. Achei que ia ser pior, tá? Essa é a terceira sala, então. Vamos que vamos. Aqui mais um leproso. Agora vamos ter 3 opções de sala aqui, pessoal. Olha só. Vamos abrir uma por uma, tá? Pra gente ver bem certinho o que tem em cada uma delas. Aí, ó. Essa sala sem nada assim, ó. Esse formato de sala, exatamente esse formato de sala, pessoal. Ele nunca vai ter portas, tá? Depois da atualização aí que teve. Pessoal, lembrando então que essa sala que eu acabei de abrir aqui, ela não conta como sala, tá? Ainda estamos na sala número 3. Olha só. A sala naquele mesmo formato que eu acabei de falar ali, igualzinha. Também não conta como sala, então só pode ser essa a sala certa, ok? Aí, ó. Quarta sala. Vamos lá. Quinta. Aqui já temos monstros, tá? Vamos ver então. Aqui já é um possuído, ó. Esse aqui já é chato, hein? E aqui já tem um renegado, cara. Vaza pra longe. Troca a armadura e a arma. E aí você mata ele, tá? Bem tranquilo, pessoal. Aí, ó. Troquei. E agora com a bastarda aqui eu vou matar ele, tá? Bate e volta. Bate e volta. Não se esquecer da comida, obviamente, né, cara? Senão você deita. Viu? Tranquilo matar o renegado, tá? Colocou o set. E aí, a arma de 50 mais de ataque. Deu aí 5 hits nele, eu acho, né? Ele já deitou. Dá pra você também, ó. Eu vacilei aqui. Mas dá pra você dar 4 hits da bastarda. E 1 hit de massa, que ele já deita também, ó. Tá? Vamos ver quem é esse aqui. Mais um possuído. Chamei sem querer. Podia ter pego pelas costas. Vacilo. Vamos ver quem é o outro aqui. Mais um possuído. Possuído é assim, galera. É na massa, é na Morning Star. Espada de uma mão. É o que você tiver, tá? Na real, até a espada de uma mão, ela não mata em 3 hits. Então, fica meio complicado de usar a espada de uma mão, tá? Aí, dois soldados. Dá pra matar de boa aqui. Aí, dois, três. Deitou. Lembrando, então, estamos na quinta sala nesse momento. Se passaram aí 13 minutos, tá? Vamos ver quem é esse aqui. Aliás, deixa eu abrir a próxima sala aqui pra ver se não é essa, né? Pessoal, aqui passou 13 minutos. Eu tô tendo que dar alguns cortezinhos, mas é coisa assim, ó. Que vocês nem estão percebendo aí, porque eu tô tendo que fazer outras coisas aqui. E eu acabo tendo que cortar. Mas o vídeo vai ser diretão aí, beleza? Aqui, ó. Agora temos algumas dúvidas aqui, tá, pessoal? Eu acredito que aqui não seja a sala certa pela quantidade de monstros, tá? Tenho quase certeza que vai me levar a uma sala sem saída. Aqui, essa outra que eu abri, que agora não dá pra saber, também tem pouco monstro. Também acredito que não seja certa, tá? A gente vai pra essa daqui, ó. Pra conferir. E essa daqui tá cheia de monstros. Se tiver um renegado ou um profanador aqui, já dá pra confirmar que é a sala certa, tá? Aí, um soldado. Ih, caramba. O possuído aqui não tinha visto? Sai fora, mano. Ah, agora eu me arreneguei, hein? Caramba, o bicho chegou aqui. Me pegou desprevenido, cara. Ah, beleza, né? Deu uma travadinha aqui. Agora eu chamei três. Ah, agora eu me ferrei. Agora vai um monte de comida aqui. Então, pessoal, ó. Muito cuidado pra não acontecer isso, tá? Olha só o tanto que eles me bateram aí. Perdi bastante vida aqui. Tem que cuidar pra isso aqui não acontecer, viu? Vamos lá, então. Olha só. Aqui tem uma criatura da praga. Vamos chamar ela. E vamos ver se a gente acha um obstáculo aqui perto pra matar. Eu acho que tinha uma tumba aqui, né, cara? Que próximo aqui. Não, agora ele vai ter que ir muito longe. Deixa quieto. Vamos matar aqui na... Com a massa mesmo. Ele vai me dar um hit. Aí, ó. Pegou a Poison. Isso aqui é uma tristeza, tá? Pensa no negócio que eu não gosto, cara. É essa tal dessa Poison, tá? Quem é esse aqui? Possuído. Chama ele. Três hit. Já era. Beleza, tranquilo. Aí, ó. Não usamos nem o nosso alho aqui ainda, tá? Mais uma criatura da praga aqui. Vamos matar de massa mesmo. E o próximo ali... A gente dá um jeito de matar no varal. Vamos ver. Se não for um possuído. Não, soldado, então tá tranquilo. É dois hit e ele já deita. E aí, ó. Aqui temos um baú. Vamos ver o que vem aqui, tá? Pra comer mais um. Tenta sempre, cara. Economizar ao máximo a sua comida, beleza? Tipo assim, ó. Se a comida recupera 30 de HP. Não usa quando você tiver com 80. Você vai perder 10 de cura, cara. É assim que a gente vai consumindo a comida. E nem percebe, tá? O barril de mel eu deixo pra usar assim, ó. Como ele é cura contínua. Eu deixo pra usar quando eu tô ali bem próximo da morte, né? Vamos ver aqui, ó. Tomara que eu esteja indo pro lado certo, né, cara? Nem isso eu não sei. Haha! Tem mais dois. É um possuído e um soldado. Então acho que é tranquilo de matar eles aqui, tá? Eu vou chamar o soldado primeiro. Olha só, presta atenção. Possuído não tá me vendo porque não tá... Ó, o nome dele lá em cima, ó. Não tá me vendo. Vou chamar o soldado, olha lá. Ah não, é outro possuído, cara. Achei que era um soldado. E era outro possuído. E esse aqui vai morrer com duas, tá? E já chamei mais um. E agora o bicho pega. Galera, eu já fiz aí mais de 30 masmorras, tá? Então, ó. Experiência eu acho que eu tenho, né? Vamos ver aqui o soldado. Deixa ele me ver aqui. Pra eu matar ele de boa. Aí, ó. Já era. Vamos ver quem é o próximo. Assim você vai, ó. É um monstro por vez, cara. Sem... Sem se afobar. Sem se precipitar aí, tá? Beleza? E assim você consegue economizar sua... Sua armadura, seus itens aí. Olha só, não gastei quase nada aqui ainda, cara. O meu set de matar os grandões tá intacto ali, tá? E vai pegando os baús. Vai pegando a comida dos baús também. Quem é esse? É um possuído. Já era. Quem é o próximo? Possuído. Se nessa sala não tiver nenhum grandão, na próxima tem que ter, cara. Porque senão... É... Senão eu tô no caminho errado. Bem provavelmente. Mas eu acho que não. Eu acho que eu tô no caminho certo. Aí, já foi mais um. Já foi outro. Vamos abrir essa daqui primeiro. Se você não precisar matar todos os monstros das salas, não mata, tá? Mas se quiser matar por garantia, tranquilo também. Aqui, ó. Esse macete da porta aqui. Abri bem de longe. O máximo que você puder. Pra quem tiver na frente dela não te ver. Aqui também não dá pra ter certeza se é essa sala. Vamos ter que matar esse cara aqui. Que é um profanador. E por incrível que pareça, eu fico feliz com isso. Porque a gente sabe que tá no caminho certo. Agora eu vou colocar aqui, ó. Barril de mel. E o meu set top aqui pra matar ele, tá? Ele vai me ver aqui, ó. Porque eu tô quase de frente com ele aqui. Eu acho, tá? Vamos de fininho. Opa. Não me viu. Não me viu. Opa. Vai dar pra dar uma pelas costas dele aqui, ó. Isso aqui economiza arma, tá? Toma. E já usa um barril de mel. Que o bicho é nervoso. Aí, ó. Vai deitar. Vai deitar. Usei um barril de mel, galera. Pra matar o profanador. Olha que top. Demais, hein? Troca a armadura aqui de novo. E bora pra cima deles de novo, tá? Vamos abrir essa sala aqui pra ver. Bem provável que seja aqui a sala certa, tá? Os monstrengos estão sempre guardando as salas corretas. Aí, ó. Ali já tem mais um de espada ali que é outro profanador, cara. Eles ficaram tudo junto aqui nessa masmorra agora. Mas tá de boa. Vamos matar o próximo, então. Outro profanador. Ele que vem aqui. Ele já vai deitar aqui, ó. Do lado do amigo dele. Aí, ó. Toma. 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 Aqui eu já usei dois já pra garantir, ó. Usei dois barril aqui porque... Tá dando umas travadinhas aqui. Mas já era também. Outro profanador. Lembrando aí pra você que não assistiu o meu último vídeo. Tem mais ou menos seis profanadores, tá, galera? E oito renegados em cada masmorra, tá? Aí, ó. Possuído. Galera, então estamos no prumo certo, tá? Agora eu só não lembro quantas salas que a gente tem aqui. Deixa eu só dar uma conferida pra ver. A gente tava na quarta sala aquela hora em dúvida. Essa é a quinta, então. Sexta. Espero não estar enganado aqui, tá? Mas é a sexta essa daqui. Aqui temos a sétima sala. Vamos pra nona sala aqui agora, então. Pra zerar ela aqui. Vamos lá. Depois dessa teremos mais cinco ainda, ok? Possuído. Já era. Quem é o próximo? Criatura da praga. Vem em mim. Criatura da praga que vai na massa mesmo. Agora já tô sem saco pra ficar indo matar eles com o varal. Só espero não acabar meus varais, né? Chama pra bem longe pra ele não se incomodar, hein? Esqueci de trocar aqui, ó. Esse aqui vamos usar. Aí. Ó, lembrando, tem que ter bebida, hein, pessoal? Tem que trazer bebida, senão você fica com sede e aí vai começar a morrer da sede, tá? Ó, enjoou com a bebida aqui, cara. Caramba. Vamos ver aqui um soldado leproso. Finalmente poder usar um pouco do varal, né? Porque assim, ó, duas massas não são suficientes, tá? Se você não trazer varal de carroça tem que trazer pelo menos três armas de 30 a mais, ok? As duas massas não dão pro gasto, não dão que chega. Aí, veio mais um aqui atrás de mim, é outra criatura da praga. Pelo menos não tão me dando muito poison, né, cara? Isso é que é interessante. Isso é que é importante. Aqui já tem o renegado, olha aí, vamos pegar ele pelas costas. Vamos chamar o possuído aqui separado. E vamos matar o possuído primeiro. Beleza? E agora a gente vai lá matar. Olha só que da hora esse esquema aqui agora que eu vou mostrar pra vocês. Uma Claymore. Eu vou dar dois hits nele. E uma de bastarda. E ele vai deitar, olha só. Bati. Corri, bati. E bati de novo. Já era. Ele me deu um hit aí, galera. Muito massa essa estratégia aqui também. Aí, ó, Serginho tá trazendo muitas estratégias. estratégias pra vocês aqui na masmorra, tá? Eu espero que se você não deixou o like aí ainda, já deixa agora, hein? Lembrando, então, estamos na nona sala. Vamos lá. Opa, não troquei a arma aqui. Acabando a minha primeira massa. Só vai mais um hit e ela já vai quebrar. Esse varal aqui já vão jogar fora também, que já vai quebrar. Beleza. Olha aí. Lingotes de bronze. Não vou pegar agora, vou pegar na volta, tá? Vamos ver aí. Já consegui mais um barril de mel extra aí. Décima sala, vamos então, galera. Vamos que vamos. Tentar fazer o mais rápido possível aqui, tá? Deixa eu trocar aqui, que essa aqui já vai quebrar. Se for um possuído, ele vem pra cima de mim que nem louco, né? Aí, ó. Soldado leproso. Beleza. Vamos matar no varal. Vamos matar tranquilo. Aí, ó. Pancada nele. Dá pra você fazer esse esquema aqui, ó. Mas se não quiser, não precisa fazer direto, tá? Bora pro próximo. Vamos ver quem será esse cara aqui. Criatura da praga. Vou tentar matar numa só aqui. Vamos ver. Aí. O possuído me viu. Aí já era, hein. Aí tem que correr. E aí chamou mais uma meia dúzia ali agora. Aí é que tá o perigo, galera. Olha só. Aí é que mora o problema, hein. Ó. Criatura da... Bora pra cima deles, galera. Vamos lá. Quem tá aqui? Mais um possuído. Aqui é mais duas. Já deita. Conforme o tempo, você vai pegando a manha. De onde que ele estiver, a distância que ele estiver ou não, tá? Então, assim, ó. É experiência pura aqui, beleza? Não tem muito segredo, não. Aí, ó. Já era. Próximo aqui, vamos pegar de costas também, que é um possuído. Esse aqui nós vamos gastar o último hit da massa, olha só. Vamos gastar o último hit dela e deitar ele. Já era. Então, vamos lá. Décima primeira sala, galera. Estamos já chegando ao final daqui a pouco, hein. Não falta muito, pessoal. Décima sala, vamos lá. Quem me espera? Quem me aguarda? Lá tem mais uma espada, lá. Uma ponta de uma espada, lá. Já vi. Já vamos trocar o set aqui. Que com certeza é um grandão, hein. Não sei qual deles, mas parece ser uma ponta de uma espada de um profanador ainda. É um renegado. Não, é um profanador. Ah, estava certo. Então, vamos matar ele aqui. Vamos lá. Deita ele aí, deita ele aí. Vamos. Deita, rapaz. Tchau. E ali já é um renegado também, então já vamos matar ele também. Aqui, ó. Não vou precisar trocar o set aqui, tá? Trocar só a arma. E a comida. Já vamos chamar ele. Vem cá. Olha aí. Bateu, correu. Bateu, correu. Opa, me pegou duas aqui. Isso é muito perigoso, porque ele é muito rápido. Bateu, correu. Bateu, correu. E já era. Deitamos mais um. Beleza. Tranquilo aqui, tranquilo aqui. Vamos tirar essas peças. Aqui, ó. Possuído, já era. Aí a calça começando a ficar danificada. Vamos para o lado de cá. Vamos ver se aquele lá não vai me ver. Acho que não, hein. Não me viu. Tá tranquilo. Agora a gente mata esse aqui numa só. E aí vem um possuído para cima de mim. E outra criatura da praga. E aí a gente deitou todo mundo aqui. Vamos lá. Essa é a décima primeira sala. É isso, pessoal? É isso aí, né? É a décima primeira sala. Vamos ver se essa é a décima segunda, então. Não parece ser. Olha só. A quantidade de monstros. Bem pouca nessa sala. Deveria ter mais. Então vamos tentar abrir a outra para ver, ok? Aí, ó. Agora que acabou meu alho aqui. Vamos colocar as sopinhas, então. Vamos ver quem é esse cara aqui. Mais um soldado. Vamos pegar o varal aqui para usar. Vem cá, ó. Vem cá que eu vou te bater aqui sem tu me pegar, seu bobalhão. Aí, ó. Toma. Cara, tá travando bastante aqui, mas tranquilo. Olha só. Peguei. Já era. Matamos mais um aí. Vamos ver se é soldado aqui também. Não. Aqui já é possuído, tá? Aqui, ó. Uma nas costas. Mais uma. Deitamos ele. Tranquilão. Vamos lá. Soldado aqui, ó. Ah, agora o cara me pegou duas, viram? Não deu para esquivar dele aqui. Mas vamos lá. Vamos ver se essa daqui é a décima segunda sala. As duas salas estão bem parecidas, galera. Então a gente vai ter que arriscar, tá? Apesar de que essa daqui tem menos. Opa, mas aqui tem um renegado. Então é aqui mesmo. Vamos que vamos, tá? É aqui mesmo e eu vou pegar ele pelas costas. Vou com a vida full aqui. Essa é uma exceção. Porque eu vou fazer aquele esquema dos dois hits de Claymore e mais um aqui de Bastarda, tá? Aí, ó. Já era. Me deu um hit só. Esse aí é freguês, tá? Vamos lá, galera. Estamos chegando no final. Décima segunda sala. Aqui possuído. Vem cá. Aqui vamos ver quem é o próximo. Profanador. Corre. Troca a armadura. E deita ele. Aqui vai minha Claymore toda agora. Agora vai acabar minha Claymore aqui. Tenho certeza que vai sobrar um ou dois hits só dela. Aí, ó. Sobrou duas tacadas dela aqui. Beleza. Matamos mais um Profanador. Acho que esse já foi terceiro ou quarto aí já, né, pessoal? Algo assim, né? Tranquilo. Peguei um mecanismo aqui sem querer. Olha aí. Depois eu vou voltar pegando todo o resto, tá? Voltando todo... Pegando todo o resto. Não, pegando todos os itens, na verdade, né? Que eu deixei pra trás aí nos corpos dos monstros e... E nos baús. Aqui, ó. Mais um possuído. Vamos lá. Vamos matar ele aqui. Quem vai vir pra cima? Aí, mais um Renegado, galera. Meu personagem tá deslizando aqui devido ao lag. Tá surfando aqui ele, cara. Trocou. E aqui a gente vai de bastarda e atadura, tá? Aí, ó. Já era. Esse aí me deu um pouco mais de trabalho, né? Até porque tá travando bastante aqui, cara. E isso atrapalha muito na jogabilidade aqui, tá? Estão vendo aí que algumas vezes já o personagem deslizou aí na tela. Mas vamos lá, então. Aqui é o último monstro da sala. Mais um possuído. E vamos pra décima terceira sala, segundo minhas contas. Se eu não tiver errado, né? Se eu contei certo. Vamos lá, vamos lá. Opa! Será que lá é a última? Olha aí, a sala vazia. Livre pra gente andar aqui e correr até o final. Será que essa é a última sala, galera? Ai, não. Ainda não. Então eu contei errado. Então essa é a décima terceira, provavelmente. Então tá, vamos limpar essa daqui. E talvez a próxima aí já seja a última, tá? Temos um soldado leproso. Vamos chamar ele. E olha aí, ó. Até aqui, pessoal, olha só. Até aqui, a minha calça de 50 de defesa não quebrou ainda. Pra vocês terem uma noção da economia do negócio. Bateu, voltou, bateu. E aí o lag me atrapalhou de novo. Travando bastante aqui, galera. Eu gostaria de agora sair do jogo pra poder dar um tempo aqui pro meu aparelho, pra ele respirar. Mais um renegado aqui. Mas aí, como eu prometi pra vocês, é sem cortes, né? É do início ao fim. Vamos lá, vem cá, renegado. Tá renegado, cara? Fica renegado, não. Haha, trocadilho. Olha aí, ó o lag me atrapalhando aqui pra caramba, mano. Meu Deus. Vamos lá, olha aí. Ah, vamos colocar aqui pra usar um pouquinho das sopas agora. Tô usando muita atadura. Provavelmente aqui nessa última sala vai essas sopas tudo agora pra matar os monstros do final aí, tá? Até agora estou intacto aqui, ainda não morri, pessoal. Utilizando aí dos sets que eu mostrei pra vocês. Mais um renegado. Corre dele, troca a armadura. Aí, ó. Vou usar os últimos hits de Claymore aqui nele. Quebrou. E vamos colocar a Bastarda aqui que a gente finaliza ele agora. Aí, ó. Já era. Dois de Claymore e dois de Bastarda. Deita ele, tá? Se você tiver a opção da Claymore aí, claro, né? Vamos trocar aqui, então. Estamos chegando ao final da nossa masmorra, então, galera. Mais um soldadinho ali. Vamos chamar ele aqui no varal. Não chegou a dar o segundo hit. É isso aí. Esse é o esquema. Tomar o menos hit possível. Aqui uma criatura da Praga. Vai na porretada na orelha mesmo. E aqui mais uma. Essa dá pra matar no varal. Beleza. Olha aí o personagem surfando, cara. Muito massa, hein? Muito travado aqui, cara. Mas tá de boa. Tá gravando aqui. E a gente tá concluindo a masmorra, tá? Vamos ver, então. Essa daqui é pra ser a sala final, galera. Vamos abrir. E aqui está ela. Conforme prometido pra vocês. Sala final da masmorra. Olha aí meus itens. Como estamos. Estamos muito bem. E agora a gente tem que limpar esse lugar aqui, tá? Ali já tem um profanador aqui de cara pra me assustar. E é ele que eu vou chamar. É ele que eu vou chamar e eu vou usar o meu mel. Ele vai me ver aqui, ó, pela beiradinha. Se nenhum outro me vê antes, né? Um bastardo aqui quase que eu esqueço. Aí, ele me viu. E agora ele vem atrás. Ele sozinho é muito de boa, então. E agora é bastarda, cara. É bastarda nele. E vai mais vida porque a bastarda é lenta. E ele me bate mais, tá? Ainda trava o jogo. Mas tá tranquilo. A gente vai conseguir. Olha aí. Olha a travaceira aqui, mano. Do céu. E olha que o meu celular é bom, hein, cara? Pra que que eu peguei os itens dele aqui? Não faço nem ideia, né? Deixa aqui que eu vou pegar depois. Bota isso aqui pra lá. E esse aqui deixa aí também. Depois eu pego. Aí, ó. Vamos colocar a massa aqui só. E agora a gente vai usar o sete que restou aqui pra matar o restante aqui, beleza? Aqui um possuído, de boa. Assim a gente já economiza um pouco mais de comida também, né? Quem vem? Ó um renegado aí. Beleza. Chamou pra fora. Colocou a bastarda, comida. E bate. Bate que ele deita. Esse cara é muito chato. Ele é muito rápido. Olha aí o surf. Olha o surf. Uh! Ha, ha, ha. Vamos lá, então. Usar o restante aqui. Ô, cara. É a sopa que eu quero, mano. Gastei a atadura aqui à toa. Aí, dois possuídos de uma vez. Três. Caramba. Três, não. Dois possuídos e um renegado. Foge, foge, foge. Vaza. Vaza que eles vêm a toda. Olha aí, cara. Olha o surf louco aqui. Ha, ha. Muito doido. Põe a bastarda. Isso. Aí, já era. Deitamos. E eu acho que esse era o último renegado. E o profanador da sala eu já matei. Vamos ver se tem mais um profanador. Aí eu me lasquei aqui porque a minha bastarda tá quase quebrando. Vamos ver. Tem poucos monstros aqui, tá, galera? Vamos ver quem que vem agora. Vou deixar aqui a massa. Quem é? Será que aqui é a bruxa que não tá me vendo? É a bruxa. A bruxa tem um range de visão menor, tá, pessoal? Mas você tem que pegá-la bem pelas costas, senão ela te vê, tá? Pelas laterais ela te vê. Quem é esse daqui? Estamos terminando a masmorra, galera. Modo econômico do Serginho sendo provado, sendo testado. Aqui, ó, sem cortes pra vocês, hein? E sem mortes. Olha aí, mais um possuído. E lá é outro possuído, então eu posso matar esse aqui de boa. Não sendo os grandões, tá tranquilo pra caramba, hein? Olha aí. Vamos matar o último monstro aqui fora a bruxa. E é o último profanador, cara. Aqui o bicho vai pegar porque a minha armadura tá quebrando. E eu tô só com uma bastarda aqui, cara. Mano, o bicho vai pegar aqui agora. Literalmente o bicho vai pegar. Vaza daqui, vaza, louco. Não sei nem porque que eu tô com medo que a bruxa me veja. Só sobrou ele, né, cara? Vaza, vamos pra longe. Deixa eu colocar minhas ataduras em ação aqui. E agora é só o que sobrou, cara. Agora vai na raça, hein? Caraca, mano! Olha aí, ele tá quase deitando, mas a minha arma acabou aqui. E o meu set tá quebrando. Meu Deus! Olha aí, vamos deitar ele na estica! Olha aí, galera. Deu muito certinho aqui meus itens. Muito massa. E, cara, não enfrentamos nenhum bote aqui dentro, né? Ainda bem porque agora eu tô lascado aqui, sim. Olha aí, deita a bruxa pra ela não gritar na orelha. E terminamos, galera. Vamos ver, vamos pegar o baú final. Vamos abrir aqui, vamos ver esse lote. Quem sabe a minha maçaneta esteja aqui como prêmio por esse vídeo pra vocês, né? E se eu tiver essa maçaneta aqui, eu já vou fazer o vídeo dela. Aliás, da máquina fiadora. Testando ela aí, tá? Vamos ver, vamos ver. Sorte pra mim. Ah, cara, não veio de novo. Mas olha aí, então. Vou mostrar aqui pra vocês aí, ó. Corda do arco. Uma perneira level 5 completinha. Cimitarra. Claymore. Show de bola. Tá bom. Apesar de que não veio a nossa maçaneta pra terminar a fiadora. Galera, eu vou só voltar aqui agora recolhendo os recursos. E vou jogar fora o que não me for necessário, tá? Porque eu já tenho muita coisa aí de certas coisas. Eu vou jogando fora o que não me interessa. Mas assim, ó. Espero que vocês tenham curtido, gostado desse vídeo. Olha aí no corpo da criatura da praga. Um punhal envenenado aí, meio danificado. Top. Haha, que massa. Pra finalizar o vídeo aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se você não deixou até aqui. Provei aí pra vocês que é possível fazer essa masmorra aí no modo econômico, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. Me esforcei bastante aqui nesse vídeo pra vocês. E vamos que vamos, galera. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Valeu!